Cardeais dizem Francisco não chega até o Natal. Gente, eu sou o professor Emílio, pároco da paróquia Sagrada Face de Tours. Nossa igreja foi invadida pelos comunistas e maçons, até chegarmos à era de Francisco Bergoglio. O livro Infiltrados, a trama para destruir a igreja católica de dentro, mostra como isso aconteceu. Santo Atanásio também enfrentou a invasão da igreja. O livro Santo Atanásio contra o Mundo mostra a saga do santo na luta contra os hereges. Os livros estão com desconto na livraria do professor Emílio. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Cardeais dizem Francisco não chega até o Natal. Na última catequese, entre aspas, o tapa Francisco Bergoglio demonstrou grande dificuldade para andar. Amparado por dois seguranças, a sua dificuldade de andar era muito evidente. Tão evidente que ele não foi cumprimentar os presentes como faz normalmente. Claro que ele deu uma desculpa aí, uma suposta inflamação no joelho. Porém, cardeais importantes já dizem que teremos outro do Papa até o Natal. Há seis meses atrás, o tapa se submeteu a uma cirurgia de emergência do cólum, devido a uma obstrução intestinal. Desde então, há informações de que o tapa está com câncer no intestino e que o câncer está se espalhando rapidamente pelo corpo. Ele mesmo já tinha anunciado que em 2023 não estaria mais aqui. O presidente da Argentina o convidou para uma visita ao seu país em 2023. E o tapa disse que em 2023 quem irá será o próximo Papa, João XXIV. Os cardeais já estão se organizando para um conclave, escolhendo o sucessor do tapa. E mais, sua morte pode ser iminente, tanto que muitos católicos já pedem a volta de Bento XVI, motivo pelo qual o Bento XVI tem sido constantemente atacado com as mesmas falsas acusações de sempre. Inclusive, nem o tapa e nem o Vaticano saiu em defesa de Bento XVI, tirando o bispo emérito italiano. 2023 é também um ano muito anunciado por globalistas e a nova ordem mundial como um ano-chave para a dominação do mundo. Além disso, o anticristo já está no mundo e tudo leva a crer que será apresentado em 2023. Nossa Senhora do La Salete disse que o anticristo vai se sentar no trono de Pedro e sabemos que ele será filho de um bispo com uma religiosa judia. Enfim, precisamos rezar muito e nos preparar para não sermos enganados pelo anticristo, que vai aparecer como salvador do mundo, vai se parecer com Jesus e enganará a maioria, menos os escolhidos. Assim nos disse Jesus no Evangelho. Tudo isso acontece porque nós estamos no fim dos tempos, nos tempos do Apocalipse. Abertura do La Salete Abertura do La Salete